Pensa que quando um vaqueiro tá apaixonado, ninguém segura o homem Aí aquele derruba o boi na faixa Ô banda velha, bota a gota Bando os três da Bahia Fizemos tantos planos, mas uma noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir Pra não me preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã Não ligou e nem mandou mensagem Acho que eu não mereço tanta sacanagem Quando bebe nem lembra de mim E não sente saudade Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gole e outro já não se consola Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gole e outro já não se consola Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Pois é, quem bebe e chora é por quem ama Ô banda, bota a gota Essa é a banda dos três da Bahia ao vivo E o chance é Deus O moral de Uibaí Pros bebo apaixonado Fizemos tantos planos, mas uma noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir Pra não me preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã Não ligou e nem mandou mensagem Acho que eu não mereço tanta sacanagem Quando bebe nem lembra de mim E não senti saudades Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gole e outro já não se consola Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Opa, queiro vai chora É só pegar no chapéu e venerar Vai, vai, e divirou Banda os três É por isso que eu gosto dessa banda, seu menino Esse é o balançado Banda os três da Bahia E bora, bora mexer E vai, e vai, oi Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na braça, já disse que na água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na braça, já disse que na água Cavalo bom pra mulherada passear Meu avião cruzou, tá cheio de mulher Só convidei atriz, veja como é que é Preparei a bebida, é farro o dia inteiro Voltando ao Brasil chegou com o caminhão do vaqueiro A farra começou com banho do de pá As mina tão lançando em cima da minha jaguar O trono tá no ar, filmando o desmantelo Aqui o motel Calanga, a cama é cheia de dinheiro Hoje vai ter farra na minha fazenda O paredão já começou a tocar Já tem boi na braça, já disse que na água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na braça, já disse que na água Cavalo bom pra mulherada passear É Josse, paredão, Itadeu, paredão Chegue pra cá seus meninos Aqui só tem as top Ô fazendinha mais ou menos Eita porra! Oi! E o chancelês, o mural de Uibaí Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na braça, já disse que na água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na braça, já disse que na água Cavalo bom pra mulherada passear Meu avião pousou, tá cheio de mulher Só convidei a atriz, veja como é que é Preparei a bebida, é farro de inteiro O Tão Brasil chegou com o caminhão do vaqueiro A farra começou com o manho de ouve pá As vina tão dançando em cima da minha jaguar O drone tá no ar, filmando o desmantelo Aqui o montacalanga, a cama é cheia de dinheiro Hoje vai ter farra na minha fazenda O paredão já começou a tocar Já tem boi na braça, já disse que na água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na braça, já disse que na água Cavalo bom pra mulherada passear Só tem os melhores e as tops Top live E o chance é deles O moral de Rui Bahia Banda Os Três Alô MC, que que é o estourado? Esse é o som da banda Os Três Da Bahia ao vivo E o chance é deles O moral de Rui Bahia E agora Não adianta me ligar E não chora Sai perreco, vai pra lá Que demora Pra perceber que esse mundo ia girar Pra perceber que esse mundo ia girar E agora Não adianta me ligar E não chora O sai perreco, vai pra lá Que demora Pra perceber que esse mundo ia girar Pra perceber que esse mundo ia girar Eita porra Tô bonito, tô né Quem mandou tu terminar 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 Alô Yuri, Xande Carvalho E o Xande Cedence O moral de Rui Bahia E agora Não adianta me ligar Que não chora O sai perreco, vai pra lá Que demora Pra perceber que esse mundo ia girar Pra perceber que esse mundo ia girar E agora Não adianta me ligar Que não chora O sai perreco, vai pra lá Que demora Pra perceber que esse mundo ia girar Pra perceber que esse mundo ia girar Eita porra Tô bonito, tô né Quem mandou tu terminar Tô bonito, né? Quem mandou tu terminar Tô bonito, né? Quem mandou tu terminar Agora eu tô bonito, né? Abriu a concorrência Sai pra lá, sua talarica Banda Ostres E essa vai pra todos os vaqueiros do meu Brasil Alô, vaqueirão atualizada Alô, mano Walter Vaqueiro é estourado E todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazenda, sou matuto senhor Escuta aí, doidi, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos a boca com a mão Escuta aí, doidi, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos a boca com a mão Descedi é meu cavalo, chicote é meu cartão Trezentas gramas de ouro tá aqui no meu cordão A mulherada enlouquece quando chegou na cidade Jesus fica louco, porque já sabe Que o vaqueiro tá atualizado O vaqueiro virou playboy, o vaqueiro tá estourado E o vaqueiro tá atualizado O vaqueiro virou playboy, o vaqueiro tá estourado E esse é o som da banda, os três da Bahia Ao vivo Alô, vaqueiro atualizado E todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazenda, sou matuto senhor Escuta aí, doidi, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos a boca com a mão Escuta aí, doidi, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos a boca com a mão Descedi é meu cavalo, chicote é meu cartão Trezentas gramas de ouro tá aqui no meu cordão A mulherada enlouquece quando chegou na cidade Jesus fica louco, porque já sabe Que o vaqueiro tá atualizado O vaqueiro virou playboy, o vaqueiro tá estourado É só pegar o chapéu e peneirar Esse é o peneirar E o chão cedês, o moral de Rui Bahia Opa, essa é a banda, os três da Bahia, rapaz Não é tweet nem corneta, véi É o clave do meu som que é porreta Não é tweet nem corneta, véi É o clave do meu som que é porreta Não é tweet nem corneta, véi É o clave do meu som que é porreta Não é tweet nem corneta, véi É o clave do meu som que é porreta O som do meu paredão é famoso na cidade No posto de gasolina, na porta da faculdade Quando eu chego em meu carrão a mulherada se agita Quando eu abro o paredão as periquetas Vem pra cima, elas gostam da bancada Elas gostam da batida Eu empurro o isque nela e elas ficam enlouquecidas E os cara com inveja fica procurando o brilho O que tão vendo nesse cara, mangota, rapaz? Não é tweet nem corneta, véi É o clave do meu som que é porreta E essa vai pra todos os paredões da região E os chancedês, o moral de Rui Baí Vanda os três Não é tweet nem corneta, véi É o clave do meu som que é porreta Não é tweet nem corneta, véi É o clave do meu som que é porreta Não é tweet nem corneta, véi É o clave do meu som que é porreta Não é tweet nem corneta, véi É o clave do meu som que é porreta O som do meu paredão é famoso na cidade No posto de gasolina, na porta da faculdade Quando eu chego em meu carrão a mulherada se agita Quando eu abro o paredão as periquetas Vem pra cima, elas gostam da bancada Elas gostam da batida Eu empurro o isque nela e elas ficam enlouquecidas E os mala com inveja fica procurando o brilho O que tão vendo nesse cara não gosta, rapazi Não é tweet nem corneta, véi É o clave do meu som que é porreta Não é tweet nem corneta, véi É o clave do meu som que é porreta Não é tweet nem corneta, véi É o clave do meu som que é porreta Não é tweet nem corneta, véi É o clave do meu som que é porreta Eita porra! Tome, tome, mulherada! Vem com nós! Se você gosta de forró, então tome! Toma, mulherada, tome, tome! Se liga no swing que envolve e nos consome! Toma, mulherada! Se você gosta de forró, então tome! Toma, mulherada, tome, tome! Se liga no swing que envolve e nos consome! Toma, mulherada! Tome, 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 forrózão! Tome, 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 eita que swing bom! Tome, 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 pra ninguém ficar parrada! Tome, 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 tome essa lapada swingada! Tome, 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 vem com nós que é bem melhor! Tome, tome, tome essa lapada de forró, se você gosta de forró! Então tome! Toma, mulherada, tome, tome! Se liga no swing que envolve e nos consome! Toma, mulherada! Se você gosta de forró, então tome! Toma, mulherada, tome, tome! Se liga no swing que envolve e nos consome! Toma, mulherada, tome, tome! Toma, mulherada, tome, 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 se liga no swing que envolve e nos consome! Toma, mulherada, tome, 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 eita que swing bom! Toma, tome, 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 pra ninguém ficar parada! Toma, tome, tome, tome essa lapada de forró, se você gosta de forró! Então tome, toma mulherada, tome, tome Se liga no swing que envolve e nos consome Toma mulherada, se você gosta de forró Então tome, toma mulherada, tome, tome Se liga no swing que envolve e nos consome Toma mulherada, tome, tome Ei, esse é o som dos três Eita, delícia! Vem mexer com a gente! É semana os três da Bahia Ei, menina bonita que mexe comigo com meu coração Eita, garota atrevida, dançando na pista, vai até o chão Eita, menina bonita que mexe comigo com meu coração Eita, garota atrevida, dançando na pista, vai até o chão E vai descendo assim, e se esfregando assim, fica comigo, ai, ai E rebolando assim, e se esfregando assim, nessa orgia, ai, ai E vai descendo assim, e se esfregando assim, fica comigo, ai, ai E rebolando assim, e se esfregando assim, nessa orgia, ai, ai Ei, menina bonita, levada Ei, garota bandida, safada Ei, menina bonita, levada Ei, garota bonita, safada E o chão cedês, o moral de Rui Bahia Eita, garota atrevida, dançando na pista, vai até o chão Eita, menina bonita que mexe comigo com meu coração Eita, garota atrevida, dançando na pista, vai até o chão E vem descendo assim, e rebolando assim, fica comigo, ai, ai E rebolando assim, e se esfregando assim, nessa orgia, ai, ai E vai descendo assim, e se esfregando assim, fica comigo, ai, ai E rebolando assim, e se esfregando assim, nessa orgia, ai, ai Ei, menina bonita, levada Ei, garota bandida, safada Ei, menina bonita, levada Ei, garota bonita, safada Simbora Maestro, chegou o sul dos três A rocha, mamãe E o chão cedês, o moral de Rui Bahia Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada Vou cair no forrozão, alogaçom, pra mais um copo e uma cerveja gelada Hoje o trem aqui tá bom, hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada Vou cair no forrozão, alogaçom, pra mais um copo e uma cerveja gelada Hoje o trem aqui tá bom, quantas piriguetes, quantas patricinhas Hoje eu vou me divertir, já tô de boa, já tô no clima Bota mais um A pra mim, quantas piriguetes, quantas patricinhas Hoje eu vou me divertir, já tô de boa, já tô no clima Bota mais um A pra mim Desce, que desce, que desce, desce, vai descendo até o chão Balançando um popozão, sobe, que sobe, que sobe, que sobe, vai subindo até em cima Ai que delícia Balançando uma bundinha, desce, que desce, que desce, vai descendo até o chão Balançando um popozão, sobe, que sobe, que sobe, que sobe, vai subindo até em cima Balançando uma bundinha Esse é o som dos três Carrocha, mamãe Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada Vou cair no forrozão Alô, gaçom, dá mais um copo e uma cerveja gelada Hoje o trem aqui tá bom Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada Vou cair no forrozão Alô, gaçom, dá mais um copo e uma cerveja gelada Hoje o trem aqui tá bom Quantas piriguetes, quantas patricinhas Hoje eu vou me divertir, já tô de boa, já tô no clima Bota mais uma pra mim Quantas piriguetes, quantas patricinhas Hoje eu vou me divertir, já tô de boa, já tô no clima Bota mais uma pra mim Desce, que desce, que desce, desce, vai descendo até o chão Balançando um popozão, sobe, que sobe, que sobe, sobe Vai subindo até em cima Ai, que feliz Balançando uma bundinha Desce, que desce, que desce, desce, vai descendo até o chão Balançando uma bundinha Alô, galera de São Paulo Aquele abraço Banda os três Eta nós Vem se tem o meu pancadão E o chão cedês O moral de Uibaí Sente o som Olha o pancadão Carro de Playboy É a nova sensação Sente o som Olha o pancadão Carro de Playboy Eta, amor! Sente o som Olha o pancadão Carro de Playboy É a nova sensação Sente o som Olha o pancadão Carro de Playboy Assim, ó Tô de rolê Com a mulherada Tô bebendo todas Não quero saber de nada Tô de rolê Com a mulherada Tô bebendo todas Não quero saber de nada É só é DVD Traga o que tiver Eu sou um vagabundo E estou cheio de mulher É só é DVD Traga o que tiver Carro de Playboy Tá lotado de mulher É cabaré É cabaré Eu sou um vagabundo E estou cheio de mulher É cabaré É cabaré Eu sou um vagabundo E estou cheio de mulher Alô, Playboy Vamos ligar o som do carro E convidar a mulherada Pra dançar Essa é a banda Os três da Bahia Ai, que delícia Sente o som Olha o pancadão Carro de Playboy É a nova sensação Sente o som Olha o pancadão Carro de Playboy Eu disse sente o som Olha o pancadão Carro de Playboy É a nova sensação Sente o som Olha o pancadão Carro de Playboy Eita, boa! Tô de rolê Com a mulherada Tô bebendo todas Não quero saber de nada Tô de rolê Com a mulherada Tô bebendo todas Não quero saber de nada É som, é DVD Traga o que tiver Carro de Playboy Tá cheio de mulher É som, é DVD Traga o que tiver Carro de Playboy Tá cheio de mulher É cabaré É cabaré Carro de Playboy É cabaré É cabaré Carro de Playboy Tá cheio de mulher É cabaré É cabaré Eu sou um vagabundo Estou cheio de mulher Arroja, mamãe! E o Chan Cedês O mural de Rui Bahia Esse é o balançado Os três da Bahia Vamos que vamos no peneirão Banda, os três Arroja, mamãe! Quando a gente tem o amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa A gente se aguenta E não quer chorar Quando a gente tem o amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa A gente se aguenta E não quer chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Mas quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda logo assim E quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda logo assim Tem dó pequenininha, tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar É com a razão do bom, só de peneira Tem dó pequenininha Mas quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda logo assim E quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda logo assim Tem dó pequenininha, tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar E o chance é deles O moral de Uibaí Banda os três Essa música é um clássico do forró Música que embalou muitos corações apaixonados Alô, Robério dos Teclados Esse cara é um ícone Banda os três da Bahia Me diga o que essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga Que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Diga que eu sou um homem que te adora E você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Quem sabe vai cantar bem, ó, vai Volta amor, volta amor, volta amor 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 Eita, peneirado, bom Enquanto a gente tá apaixonado, tá? Fica melhor E o chance é deles, o moral de Uibaí Me diga, por que essa decisão Te deixa meu coração, esperando por você Me diga, o que te fez agir assim Pra você fugir de mim, se sou louco por você Diga que eu sou um homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido, eu sou louco por você Canta amor, vai Volta amor, volta amor, volta amor 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 E vamos fazer mais uma do Fenômeno do Forró E come forró Aí eu só me lembro da minha São Paulo Essa é a banda dos três da Baía ao Vivo Quando fico longe de você Baco a saudade com vontade de te ver Quando estou perto de você Fico te olhando sem coragem pra dizer Quando você chega de mansinho Faz o carinho que me faz perder o tom Sou louco pelo mel da sua boca Menina linda você tem o jeito bom Amor eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Acredite se quiser Quando fico longe de você Baco a saudade com vontade de te ver Quando estou perto de você Fico te olhando sem coragem pra dizer Quando você chega de mansinho Quando você chega de mansinho Amor eu vim aqui pra te ver Amor eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Amor eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Mariela Olha o peneirado Olha o peneirado Essa é a banda dos três da Bahia ao vim E o chão cedeu O monau de Uibaí Ser romântico às vezes ajuda Mas se feche os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Não se ilude Se está pensando isso por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras só mais uma que passou Mas só foi a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra ver o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Banda os três Eita porrozão apaixonado Esse é o peneirado Ser romântico às vezes ajuda Mas se feche os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor Eu só quero uma noite de amor Como as outras só mais uma que passou Mas só foi a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço A sua boca vale o preço Pra ver o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela A rocha mamãe Eita porrozão gostou Essa é a banda dos três da Bahia rapaz Vem, vem, vem É muito bom É bom demais E o sul da banda dos três Vou mostrar como se faz É muito bom É bom demais, eu sou da banda os três, vou mostrar como se faz, é muito bom É bom demais, eu sou da banda os três, vou mostrar como se faz, é muito bom É bom demais, eu sou da banda os três, eu vou mostrar como se faz Mexe a bundinha pra frente e pra trás, quero ver você dançando coladinho com a paz Mexe a bundinha pra frente e pra trás, quero ver você dançando coladinho com a paz É dois pra lá, é dois pra cá, eu sou da banda os três, vou até o sol É dois pra lá, é dois pra cá, eu sou da mão dos três e vou até o sol raiar Ai que delícia E o chão cedês, o mural de Uibaí Puxa o pole maestro É muito bom, é bom demais, eu sou da mão dos três e vou mostrar como se faz É muito bom, é bom demais, eu sou da mão dos três e vou mostrar como se faz É muito bom, é bom demais Eu sou da banda dos três e vou mostrar como se faz Mexe a bundinha pra frente e pra trás Quero ver você dançando coladinho com a paz Mexe a bundinha pra frente e pra trás Quero ver você dançando coladinho com a paz É dois pra lá, é dois pra cá Eu sou da banda dos três e vou até o sol raiar É dois pra lá, é dois pra cá Eu sou da banda dos três e vou até o sol raiar É dois pra lá, é dois pra cá Eu sou da mão dos três e vou até o Sorraia É dois pra lá, é dois pra cá Eu sou da mão dos três e vou até o Sorraia Arrocha mamãe Arrocha mamãe